Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos Diversos. A mensagem de hoje tem como título Oração e Serviço por Albino Teixeira. Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas a fim de que o Criador lhe responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza a que se faça verdura e pão. Mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura. Mas se o homem não lhe pelustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada, mas a palavra, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Muita paz a todos. Música, e aí Música, e aí